...companheiros, companheiros, essa prestação de contas do pessoal e praça pública é coisa cada vez mais rara no Brasil e cada vez mais importante que seja feita. Toda semana, nesse horário, a gente está aqui prestando conta dos mandatos, falando dos temas da semana. Antes, eu quero falar de dois temas. Um deles, aquela passeata do domingo passado, com uma quantidade de gente, grande gente na rua, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Mas antes, eu quero falar sobre um assunto, de uma lei que nós aprovamos lá, ele é o Amar, comigo, o Paulo Ramos também, que está ali assinando. Aliás, Paulo Ramos está dando um belo exemplo ali. O Paulo está assinando a lista sobre a reforma política que a gente apoia. Qual é a reforma política que a gente apoia? Então, quem ainda não assinou, tem nesse lado aqui e tem nesse lado aqui. Assina porque é importante. A reforma política que a gente apoia não é a do Eduardo Cunha, que a gente chama de contra-reforma. A gente não quer o financiamento privado das campanhas. A gente não quer esse modelo distritão que eles colocam. A gente não quer esse modelo engessado da política que o que está ruim pode piorar. A gente quer o financiamento público. A gente quer a possibilidade das empresas não do Eduardo, porque a empresa não faz, evidentemente, campanha à toa. A empresa faz investimento e cobra depois. É o que a gente está vendo no Rio de Janeiro. Então, quem puder assinar aqui, dos dois lados da mesinha, vale a pena. Mas, na semana passada, Paulo e eu lhe amar, nós aprovamos uma lei de minha autoria com outros deputados que acabava com a revista vexatória nas unidades prisionais. Que história é essa? É um mundo muito distante da grande maioria das pessoas. Vocês não sabem o que isso significa. Nós temos um grande número de pessoas presas, cumprindo pena. E as suas famílias têm o direito de visitar. O que, aliás, é fundamental numa perspectiva de recuperação mínima daquelas pessoas. Quando já é difícil a pessoa sair dali para conseguir uma vida digna, cidadã, por aquelas condições que estão colocadas e pelas condições da sociedade. Quando perde a família, fica mais difícil ainda. Esses familiares, e geralmente são mulheres, os homens saem fora rapidinho, as mulheres, quando vão visitar os seus parentes que estão presos, passam por uma situação absolutamente vexatória. Elas têm que tirar a roupa, elas têm que agachar três vezes de frente, três vezes de costa. Uma quantidade, independente da idade, pode ser criança, pode ser adulta, pode ser senhora de idade. Então, se tiver presa a sua avó que vai visitar, vai ter que passar por essa revista vexatória. O que é inaceitável. O que é inaceitável. Inaceitável. Então, nós fizemos uma lei adequando o que já acontece em São Paulo, já acontece nos presídios federais. Ganhamos de 45 votos a dois. Com o apoio do Ministério Público, com o apoio do Tribunal de Justiça, com o apoio da Defensoria Pública, qualquer pessoa de consenso fala, não, tem que ser revistado, tem que ter segurança nas unidades prisionais, mas como acontece nos aeroportos. Ora, como acontece nos bancos, 11 de setembro nos Estados Unidos, não havia neurose maior com segurança. Para entrar no avião depois do 11 de setembro, ninguém ficava pelado e agachava. Ninguém botava espelho nas suas partes íntimas para ver se você estava carregando alguma coisa no tempo. Você se utilizava dos instrumentos tecnológicos para isso. Você tem scanner, você tem detectores de metal, você tem raio-x. É isso. Tem que ter, porque a pena não pode ir para além de quem está condenado. Não pode atingir a sua família. Pois bem, aprovamos essa lei, uma lei importante no Rio de Janeiro. Eis que, ontem, final do dia, eu fui surpreendido com a informação de que o secretário de administração penitenciária, que já está lá há oito anos, pediu exoneração, pediu para sair, pediu exoneração. E utilizou, no meio de uma entrevista, que uma das razões, forte razão, foi a lei que nós aprovamos. Dizendo que é inaceitável, porque os presídios vão se tornar inseguros. Eu falei, olha, amigo, depois de oito anos, já conseguiu o que queria? Ok, diga. O que queria aqui, ninguém me leva a mal o que eu estou dizendo. Cada um pensa o que quiser. Mas, já conseguiu, já chegou, já está cansado, já não quer mais. O Estado não está investindo, está devendo fornecedor. Tem uma série de problemas? Fala a verdade. Agora, dizer que está saindo por causa da lei? Primeiro que não lhe cabe, ele não é legislador. O parlamento decidiu por isso. Ele é um secretário. Se ele não concorda, peça uma audiência na Assembleia, vem discutir, a gente faz uma audiência. E ele é base do governo, foi o governo dele que apoiou, que, aliás, é autor da própria lei junto comigo. Então, é inaceitável esse tipo de chantagem, esse tipo de posição. Essa lei é uma lei importante, porque traz dignidade àquelas pessoas que não têm condenação e que não podem passar por essa situação. Então, fica aqui a minha reafirmação da lei importante que a gente aprovou e minha crítica ao secretário que tinha todo o direito de sair, mas que saísse com um pouco mais de dignidade, com um pouco mais de verdade no seu ato, que certamente não foi por causa da lei que a gente aprovou. E se a lei incomoda tanto, o que ele tinha que fazer era sair mesmo, já vai tarde. Agora, dizer que o ato de domingo, domingo nós tivemos uma grande passeata contra o governo federal, contra o governo do PT, eu fiz fala sobre isso lá em Niterói, um belíssimo ato organizado pelo pessoal de Niterói. Ontem? Foi ontem? Não. Antes de ontem. Ou foi ontem? Já estou perdido. Foi antes de ontem. E fiz fala também na Assembleia Legislativa. Chico, eu vi uma pesquisa em Datafolha, muito interessante, não sei se tu viu. 74% das pessoas que estavam na passeata de domingo, no protesto domingo, foi a primeira vez que participaram de um protesto. 74%. É um número muito significativo. Eu não sei onde essas pessoas estavam antes, porque razão a protestar tem, faz muito tempo, né? Que a gente tem. É, bom, enfim. E 82% eleitores do Aécio. Aí faz todo o sentido. A questão é, a manifestação é legítima? É. É legítima. E eu quero dizer que é legítima. É muito importante que as pessoas ocupem as ruas. E eu não preciso concordar com a sua pauta para dizer que a rua é sim o espaço das nossas incertezas, da nossa utopia, da nossa luta. Mesmo que aquela luta não seja minha. Mesmo que eu não tenha acordo com aquilo que você está lutando, com aquilo que você está querendo. Mas a ocupação da rua é fundamental para a democracia. Mesmo que a gente não concorde com o que está sendo dito. E eu quero dizer claramente, não concordo com o impeachment. Não há elemento para o impeachment. E somos absolutamente críticos ao governo federal. Acho, inclusive, que o governo federal, o governo da Dilma, em relação ao que pregou no segundo turno, é um caso de estelionato eleitoral. É um caso de estelionato eleitoral. Ganha a eleição com uma agenda. Ganha uma eleição com um viés e governa para outro. Não ganharia a eleição se falasse da Cátia Abril e do Joaquim Levy. Não ganharia a eleição. Não ganharia, né? Se falasse do Kassab. Não ganharia. Então ganha a eleição falando uma coisa e faz outra. É caso sim de estelionato eleitoral. Mas mesmo sendo absolutamente crítico e tem condição de fazer essa crítica, mesmo assim, mesmo assim, não é caso de impeachment. Não há elemento jurídico, político para o caso de impeachment. A crítica pode e deve ser feita com veemência nas ruas, com organização nas ruas. Mas não, mas não. Impeachment nesse momento é golpe. E quero dizer para os mais desavisados, para aqueles que podem estar vindo realmente pela primeira vez, que em caso de impeachment é bom pensar em quem é que entra. Quem é que assume? Vai ficar feliz se for o Renan Calheiros? Vai ficar feliz se for o Eduardo Cunha? Vai ficar feliz se for o vice? É isso? Não há elemento político e jurídico para isso. O protesto pode e deve ser feito. O governo tem sim que ser criticado. Mas, golpe, a gente não aceita. E não existe terceiro turno. E não existe o terceiro turno. Nós, que estamos nas ruas, aqui em praça pública, lutando por uma reforma política, porque essa, aliás, o grande motor de domingo era o motor da luta contra a corrupção. Que eu acho ótimo. Que eu acho ótimo. Ah, esse governo é muito corrupto, é mais do que o outro. Eu estava conversando com o Caetano Veloso. O Caetano Veloso é aquele jeito baiano. Ele falou o seguinte, olha, vai dar um trabalho ficar vendo qual é o governo um mais corrupto que o outro, né? Esse governo é corrupto, o outro foi também, mas não comparado para dar um trabalho ganado para saber quem roubou mais. É verdade. Não vamos ganhar nada se ficarmos tentando descobrir onde. Ah, mas foi no metrô de São Paulo? Foi no mensalão do DEM? Foi no mensalão do PSTB? Foi no mensalão... Enfim, tem que ser investigado. E a gente defende a investigação. Nossos deputados estão lá, presentes da CPI, inquirindo, fazendo o trabalho que tem que ser feito, que não é o trabalho do beijamão, que aquela base está fazendo lá, né, Milton Temer? Nós, a gente não tem saudade desse império do beijamão ao imperador Eduardo Cunha? Agora, tem que ser inquirido, tem que ser investigado. Outra coisa, outra coisa é qual é a base para essa denúncia da corrupção. O Lava Jato, a boa parte das empresas citadas e investigadas no Lava Jato ganharão, ganharão, pela proposta de reforma política, que hoje é hegemônica e hoje passa no Congresso, a possibilidade de bancar as eleições, de financiar as eleições, de definir o resultado das eleições. É isso que a gente quer. Porque vocês saem para a rua para dizer que a corrupção é um absurdo e a gente tem que lutar contra a corrupção. Beleza, ótimo. Aí depois a gente fica calado numa reforma política que vai colocar essas empresas, que são fundamentais nessa estrutura corrupta, bancando as eleições. Por que uma empreiteira banca uma campanha de prefeito ou de governador? Por quê? Porque tem acordo ideológico? Porque ele é simpático? Não! Uma empreiteira banca porque depois ela vai querer controlar o metrô, vai querer controlar a supervia, vai querer privatizar o Maracanã, vai querer controlar o Porto Maravilha através do consórcio. É isso! É isso! É investimento! Tem troco! Tem troco! Esse é o debate que a gente está fazendo e é por isso que é importante assinar a proposta de reforma política. Eu acho ótimo que a gente possa estar na rua lutando contra a corrupção. Mas a corrupção não é uma questão comportamental, não é um debate moral. É um debate que a gente tem que ir na essência, está na reforma política. A grande pauta de enfrentamento à corrupção que incomoda e que está levando tanta gente à rua é a reforma política, não tem outra. E a reforma política não é única. Há uma disputa política que tende a ser despolitizada. Os meios de comunicação têm uma responsável. O Paulo vai falar agora, deixa o Paulo falar sobre isso. Os meios de comunicação, muitos deles que agem como partido político, que agem como partido político, precisam desqualificar os partidos políticos, precisam despolitizar a política. Então, por exemplo, a paciência foi ótima, porque não tinha nenhum partido político. A paciência foi ótima, porque estava todo mundo com a camisa da CBF gritando contra a corrupção. Que beleza. De verde e amarelo. Foi lindo. O verde e amarelo substituíam o vermelho. Tem recado dado nessa história. Tem recado. Está agindo como partido político. E para um partido político que age como se não fosse partido político, é importante que não tenha concorrência. Ninguém tem saudade da Arena e do MDB. Todas as ditaduras que foram corruptas, todas as ditaduras, elimina com partido político. Nós somos muito críticos aos partidos políticos hoje em dia. Sabemos dos partidos de aluguel. Dada a reforma política também, a possibilidade de fazer com que o partido não venda a sua sigla para dar tempo de TV para um candidato, para depois negociar cargo logo depois. Isso é uma estrutura corrupta que envolve o partido político. Ou ninguém lembra que na disputa da prefeitura, nós do PSOL enfrentamos uma aliança com 21 partidos. Que deu 16 minutos de televisão para o candidato que ganhou a eleição. 21 partidos. Foi um acordo ideológico? Foi um programa de governo? Não! Foi a festa dos cargos. É uma estrutura corrupta. O que a gente tem que enfrentar é com reforma política. Então, que bom! Que bom que foram as ruas. Mas nós queremos refundar essa república. Nós queremos ressignificar a política. Isso não vai ser feito sem partido político, sem representatividade, ou sem o bom debate político que tem que ser travado em praça pública. A rua é o espécie das nossas dúvidas e incertezas, mas também das nossas utopias. E é isso que a gente faz aqui toda sexta-feira. Obrigado. Bom final de semana a todos vocês.